Se Você Soubesse Quando eu durmo o sonho com você chegando Fico desejando nunca me acordar Porque é tão bonito ver naquela hora Que você me adora até me devorar Mas o sonho passa, passa mais o dia Só essa agonia nunca vai passar A esperança é a última que morre Mas meu bem, socorre este coração Que vem me batendo, sempre perguntando Por você chamando, repetindo a mão Venha logo, venha, minha vida espera Essa primavera da minha paixão A esperança é a última que morre Mas meu bem, socorre este coração Que vem me batendo, sempre perguntando Por você chamando, repetindo a mão Venha logo, venha, minha vida espera Essa primavera da minha paixão Terimavera da minha paixão Tchau, tchau.